Não dá pra aumentar a evolução O jogo tá muito bom É, acho que tá bom Online, né? Caraca, é a mesma fonte do Diablo 1, você percebeu? Opa Username, vamos registrar Ah, Austrália, né? Username Password I have read and agree Nem lê Espero que não esteja doando minha alma E aí Nossa, tem muito slot de personagem Caramba, tem muito personagem Deixa eu ver É Redneck, esse aqui é muito torraca O Viking também é torraca, mas ele é mais Redneck Pirata é o Fimbra Ah, tem várias exclusivas Pô, eu vou de... Necromancer parece ser legal Não, eu vou de... Arqueiro, Mortman Eu vou de Mortman Tá bom É, fala um nome legal aí pra mim É o que? Desculpa É o que? Desculpa É o que? Desculpa Sete, mole, dje, quê? Sete, mole, dje, lê Sete? Like, c-e-t, 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 c-e-t K-c-t, k-c-t Deixa eu pensar um nome legal aqui Caraca, essa é a faixa mais difícil do jogo Pronto, e agora? E agora? Ah, eu vou de... Ah... Play, shop, play Cadê? Cadê você, Thiago? Uma pessoa se chama Corona aqui Caraca, isso aqui é muito diabo 1 e 2 Create, create, create Que jogo eu jogo você? Vou criar... A senha é... T-A-G, tudo minúsculo T-E-A-G, tá bom? Pronto Qual é o nome da sua sala? É... Como é que eu pego o item? Cara, já tem um escritão aqui, velho Ah, Renato... Pro chão Nossa, você matou ele? Achei que você ia morrer pra ele Eu não consegui pegar o item Consegui? Como? Como? Como que você pegou? Como? Me fala Tem... Vou botar um X aqui X X Como que você pegou o X? Como que você pegou o X? Ah, é o F, rapaz Desculpeu Onde você pegou o X? Nossa, até a música é diabla Nossa, até a música é diabla Ah, você é uma necromança, né? T T Habilidades Dá pra resetar os talentos Legal Ah, dá pra renomear o seu personagem Caraca, velho Nossa, você tem muito bicho Não, não, não! Deixa-o Mas, vai, certo Fale o resultado Você tá pegando todos os itens que aparecem na sua frente? Tem que ter vidro. Dinheiro, dinheiro. Onde você tá vendendo? Eu só quero saber se... Ah, então provavelmente o que eu vejo você não vê e etc. O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Beleza. O ping tá alto, hein? Mas tá... Ele é B. Tamo jogando de boa. Tá 200. 200. Aqui tá 666 o ping. Sério? Caraca. É um quest. Falar com a galera aí. Tá, peraí que eu quero... Tô me equipando aqui. Tá meio complicado isso aqui. Não sei... Tem que ver onde faz a... Onde coloca a sua habilidade. Sim, é o T. Mas... A gente não tem nenhum ponto... Ah, tem. Tem 3 pontos. Tem lá. Mas isso aqui é legal. Pronto. Uh, caramba! Tem um stash. Talk to... Ixi, falar com muita gente. É um... É um jogador mesmo. Não é um jogador. Corteu? Já falou com todo mundo? Ok, domina. Preciso falar com o doutor, doutor Tinker Dinker. Tinker Dink. Você viu ele? Na entrada da cidade. Beleza. É esse aí, doutor? Ah, tá. Tinker Dink. Ah, tá sim, Tinker Dink. Tá aqui. Ok. Nossa, tem muitas armas aqui. Não tô sabendo comparar as armas. Como é que eu comparo? Ah, tá. Que B? Eu não sei, vai pro inventário. Aqui é B. Aqui é C. Ele te mostra a vantagem. Quero vender. Quero vender. Quero vender. Quero vender. Quero vender. Caraca, cabe 100 itens no inventório. Bom, onde você foi? Waypoint? Confusions? Acho que veio É Eu não consigo ver os inimigos com tanto... Bicho seu aí Bicho seu aí Bicho seu aí Bicho seu aí Aonde você tá? Ah tá Cadê o boss? Matou? Espero que o arqueiro fique melhor no futuro O quê? Haha Opa Isso A gente cai no buraco e morre A gente cai no buraco A gente cai no buraco Ah tá 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 Entra na companhia Entra na companhia A gente cai no buraco Nossa que puzzle difícil Nem vi Ah, era pular nos botões, né? E aí? Carico, deixa eu mudar aqui minha... Tem um espadão aqui Tô querendo esconder algumas coisas suas aí, porque... Peraí, peraí, ah... O que foi? É porque mostra muita informação sua aqui, tá pulando a minha tela Fica um tempinho parado aqui pra eu ligar e desligar algumas opções e ver se afeta Ah, peraí, agora não É, tá bem, depois a gente vê isso Peraí Peraí Fica parado aí, deixa eu mexer um pouco nas opções aqui e ver se... Se tira as suas coisas Hum, não Ainda tá mostrando muitos detalhes É, não... É porque... Deixa pra lá Mostra muito, mostra muito detalhes seus, esses monstros aí, eles ficam... Ocupando muito espaço da tela É, não... Quero ter uma missão da cidade Mas ele vai ter que pegar mais nove pedaços de corpos aqui Só, peraí O jogo equipa o melhor equipamento automaticamente, é? Parece que sim Espero que sim, porque eu tô confuso Quando você tem! Quando você can... Tem vários corpos lá fora, mas eu não sei ir pra lá. Ah, a parada aqui também. O que é isso aqui? Não, mas acho que a gente tem que sair dessa área aqui. Opa! Poção mágica! A gente tá meio que encurralado, acho que a gente tem que voltar pra aquele portal e voltar pra onde a gente tava. Pode ser. Opa, peraí. Opa! 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 Expletou? Ah, pra mim faltou 3 Só um, só falta um Ah, completei Elas vão aparecer supostamente E aí É uma escada ali Acho que é uma escada Vamos descer? Hum? Descer Gostei Tira 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 E aí O que é isso? Pelo menos isso. Ok. Oh, é isso so short. Ah, acho que se. Aprete o melhor do que eu faço. O que é isso? Meu plano são te destruir. Meu plano são te destruir. Meu plano são te destruir. Nossa, isso é isso. Oh, eu tenho um lugar perfeito para você. Esse aqui é o lugar que a gente estava, eu acho. Acho que nem só entrar no portão. Então bora. Opa! Opa! E aqui. Eu quero voltar para a cidade. Opa! 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 Mas a gente tem que voltar pra entregar essas quests É tão importante Vamos voltar então, vamos criar um tal portal aqui Eu já fui aí, ah tá, mas eu acho que pra você aparecem itens diferentes Vou criar um tal portal aqui Criei Eu quero ver se eu vim do Unz Eu quero ver se eu vim do Unz Olha, posso summonar uma Hydra? Antes da gente seguir, peraí, vamos ver se tem quest lá do outro lado da... Ah, tem mais uma quest aqui hein, do outro lado da cidade Com um mineiro Aprender a minerar Tá, antes da gente seguir, deixa eu ver aqui os itens, porque eu já tô com... 63 de 100 Deixa eu ver aqui... Como é que vende, etc Cortou o que você falou Que? Que que é isso que você tá fazendo? Ah tá Você já foi aqui em cima? Ah, não troca pra minerar direto Direto não Espera aí Eu acho que ele equipa os itens... o melhor item automaticamente hein Não, equipa não, equipa não Acho que não, porque... É, acho que não, acho que não, acabei de ver aqui, acho que não Que queira determined que alguém você foi Para fazer uma coisa que não se�, vamos ver aqui Ah tanto é pra você Não, não, não Eu acho que é isso Eu acho que é isso Que, eu acho que não E agora, como é que vende esses itens? Só que eu tô vendendo Aonde? Aonde? Ah, nesse cara aí? Peraí, peraí Beleza, vamos pra onde agora? Ah, vamos pra mina? Não, vamos pegar aqui, vamos voltar pro portal Ou vamos pra mina? Peraí, tô confuso O que a gente faz? Acho que é bom a gente vir pra mina Que aí a gente já aprende a minerar e fica minerando enquanto faz as coisas Ué, mas como é que minerar? Ah, não é aqui Então bora voltar lá Vamos voltar no... Onde você foi? Ah, tá, tá Vamos voltar no portal É, vamos voltar no portal Ah, ali tem uma missão aqui Tem vinho aqui, ó, um vinho Falta urso agora Cerveja quer dizer urso Caraca Opa, uma chave Peguei um tijolo também Eita, vem cá Fica muito fácil Me overpower much Exato Completou as cervejas lá e tudo mais? Falta um. Falta um o que? Cerveja. Cerveja? Não, agora acho que foi. Então, bora. Entrega aqui. Entra onde? Entrei. Entrei. Entrei não. Acabei de entregar essa missão aí da cerveja só. Vamos lá pro portal que abriu no chefe. Abriu um portal lá? Vambora. Sim. Opa, um brick aqui, peraí. Não, esse daí é pra ir pra cidade. Caramba, bugou aqui. É, que morte. Droga. Não é esse aqui, né? Isso. Entra aí. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não... Não, não. O que é que o botão Q faz, que eles queijam? Eu não sei. Acho que eles vão recuperar a vida. Acho que é uma mina. Como é que você pega? É um peixe também. Ah, é quando chegar no meio, né? É... Opa, tem que estar aqui. Ué. Não entendi. Não entendi. Adoração, tem que ir. Ok. Arteu o chefão, bora no chefão O chefão deve estar apontando aí pra você, do lado do seu nome A gente quer o teletransporte do chefão Ativei, ativei Oh, eu tenho um ponto perfeito no meu DM Tem como subir a dificuldade não? Acho que só depois de zerar Tá, a gente está no normal Tá, o bicho de manete, cara Exato, foi muito fácil Opa Beleza, já tenho duas quests aqui completas Ah, aperta o M que o mapa fica melhor, eu acho M, M de M Ah, M Vou me entregar uma missão aqui embaixo, peraí Ah, já entrou no teletransporte Vamos lá A gente, você completou a missão do tijolo? Aham Completou? Não, do tijolo ainda não Não? Então tá bom, quando você completar a gente volta na cidade Adoraos e Cristo 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 Tem umas coisas aqui Tem umas... Tem umas... Peraí, não, deixa eu ficar com essa... Nossa, isso Oh, droga Eu me revivei Como é que a gente sai agora? Tá difícil Ae, consegui Ae, consegui Ae, consegui Ae, consegui Ae, consegui Ae... Ae, foi-se tá aqui Ae, Sua Hello Ah, não. Acho que você pegou. Pegou já os chijolos? Aham, acabou. Vamos matar o chefão antes. Opa, aqui ó. Mineração. Cara, tá tirado. Ah, foi mal, não sabia que pegava. E a Buzler? E você? E a Buzler? E a Buzler? Descer? Você não pegou o tijolo ainda Beleza, vamos descer Sim, já estou terminando Ah, já? Então vamos entregar na cidade antes de descer, vem cá E aí a gente já pega uma ou outra lá Sei lá, é esse aqui Ah, são dois? Não Beleza Meu bugado Por que ele quer agora? Não sei Hum, esse aqui é legal O que é isso? Não Pronto Deixa eu testar essa arma aqui Oh, esse aqui é legal hein Eu posso usar escudo Deixa eu vender o resto aqui Tirando meu arco lá Tirando meu arco lá Meu arco era bom Ah, vou vender também Ah, né, aqui não que vende aí Ah, vem aqui Eita, capelão Toca Ta reciclagem Tá reciclagem O que é isso, rapaz? King's Garden. Dá pra ir pelo... King's Garden, dá. Vai pelo Wayward mesmo. Como é que dá choque nos inimigos? Hã? Tem uma missão aqui de dar choque nos inimigos, como é que dá choque neles? Um item que você tem que pegar. Na frente do Quest Giver tem um item que dá choque. Ixi, então deixa eu voltar lá. Você já deu choque neles? Não, ainda tem as quests. Cadê? Quem que é o Quest Giver? Dessa? Na entrada da cidade. Ah, tá, tô vendo ali. Shocker. Você entrou no... No Boss Lair? Não, eu tô esperando aqui. Onde que você tá? Ah, você tá lá na direita, né? Não, não sei. Vem aqui, pra esquerda. Aqui, ó. Tem um Boss Lair aqui. Ah, tá, bora, bora, bora. Ah, tá, bora, bora, bora. Tá, bora, 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 bora. Onde é que eu quero na justice date... Apenas contagem. Tem um Boa dquentagem. É claro que infastão é introduzido! Tá, bora, bora. essas ascentais... Que respiração é claro, essa não... nouvellesOTRs. Ber�� dos pontos na base. O que é isso? Oh, eu tenho um lugar perfeito no meu 10 para você. Poxa, eu quero pegar essa Green Orb, só que se eu pegar eu vou perder o negócio de dar choque. Opa! Você tenta pegar sempre que perde de novo. Ah. E aí para que lado? Não tem ninguém na cidade para entregar a quest? Não. Vamos para a esquerda. Vamos lá. King's Garden tá bom. Mas sei onde a gente tá. Ah droga. É mesmo. Bom, deixa eu só dar choque em um inimigozinho aqui. Caraca, você matou todos os inimigos? Ah! O que é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo? Por isso aí, né? Eu voltei pra cidade de gelo Eu vou voltar também Ah, de gelo? Tá bom Vou pro outro mapa Tá, eu vou lá já já Deixa eu só entregar essa Essa aqui Ok, eu vou pra aí Opa, peraí que tem uma Quest 9 aqui Matar o Gurag, não sei quem é o Gurag Onde você tá? Aqui? Tá bom Opa, tem uma Quest aqui embaixo 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 Tem mais pra cima, acho. Tem mais pra cima. Deixa eu ver se tem algum item bom aqui. Beleza. 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 Chefe. Ah é? Cadê? Como? Fora. Sai daí. Ah, eu morri. Sai da caverna bota. Eu morri, ok. Pronto. Sai. Voltei pra cidade. Matei o chefe e um hit. Ah, que jogão difícil. Jogão difícil. Jogão difícil. Caralho. Tá jogando com o teclado ou com o controle? Entradaenf dollars. Tato. Tato. , ... . . . . A gente tem mais inimigo. Não sei não. Matou o chão. Vamos entrar no portal do chão. O chão. A gente não espalda. O que é isso? Ixi, estou com o inventário cheio, deixa eu vender coisas Opa, checa, ombrola Hum, chato, né? Chato, né? Chato, velho, como assim? Opa, tem uma missão aqui Acho que a gente tem mapas diferentes Mapas do gênero que você estava? Ah, a gente está no mesmo A gente está no mesmo O chefe parece um lugar diferente O que é o portal dele? Vamos lá no portal do chão Aqui, o portal dele é fio Caraca, aqui está aparecendo meu inimigo no lugar Onde está aparecendo? Ok, entra em Vamos lá, entra em Ah Entra em Onde está? Entra em Entra em Aqui Que E tudo? Eu não sei! Ah cara, ele está desintonizado Olhem da Marta que você está É articla É... É arctil يический O que é isso? Ele vai ser derrubado. Opa, achei um negócio aqui, vem cá, portal diferente. Ok, vamos lá. Ah, não tá aparecendo pra mim não. Poxa, que brilhado. Eu tenho uma palcação das minhas com as minhas. Olha a palcação das minhas com os balanças. Olha aí, Edson está no canto. Olha aí, provavelmente. Vamos lá para o meu olhar para a minha palestra. Há alguns detalhes do nosso trabalho. Não tem um desculpas para você. Tá na minha palestra. Não está na minha palestra. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?